Atenção gente, identificados assaltantes mortos em confronto. Foram identificados ontem por familiares no Instituto Médico Legal de Londrina os corpos dos dois jovens acusados de terem invadido uma casa na Vila Nova, terem feito três mulheres como reféns, mãe e duas filhas. Eles já haviam roubado joias, dinheiro, computador, laptop e outros da família, quando foram cercados pelos PMs do Choque, Rotam e Rádio Patrulha. Os bandidos começaram a fuga alucinada por cima dos telhados das casas vizinhas e com troca de tiros. Foi num desses telhados, Diogão, de uma casa vizinha, que tombaram mortos. Lucas de Souza Costa, que tinha 17 anos e morava no conjunto Maria Cecília. William Felipe Bertapelli da Cunha, que tinha 16 anos e morava no Jardim Paris, também na zona norte da cidade. Dois revólveres 32 e 38 apreendidos, os objetos também recuperados. O comando do 5º batalhão abriu inquérito para apurar o caso. Sempre é aberto inquérito quando alguém morre. Imediatamente, tanto é que a corregidoria da PM esteve no local na noite dos fatos.